Agora, o que tem a ver isso com criação de filhos? A primeira menção, ela determina um pensamento, cria um fundamento. Vou te dar um exemplo. Eu conversei sobre sexo com meus filhos. A primeira vez que eles ouviram sobre sexo, ouviram comigo como expulso. Quantos anos? A Isabela com 10. 10 para 11. Todos eles com essa idade. Isabela tem 16 hoje. O que eu fiz? Eu fiz a primeira menção para ela sobre sexo. Filha, você sabe o que é sexo? Não. O papai vai te ensinar. O mamãe vai te ensinar. E aí a gente ensinou o que era sexo para ela. Por quê? Porque quando ela ouvir na escola o que é sexo, como ela vai processar? A partir da primeira menção. Ela tem um fundamento. Ela vai pensar, não, não, não. Eu ouvi que sexo é isso aqui. Porque o que está ensinando essa geração sobre sexo? A indústria pornô. A indústria pornô fala, isso é o sexo. Sexo é dessa maneira. Então você tira um pensamento virgem e bota um fundamento. O que eu quero dizer? Que a gente tem que chegar na frente. Com os nossos filhos, a gente tem que ensinar antes que o mundo ensine. É verdade. A gente tem que botar um fundamento antes que o mundo ensine. Só que o que a gente aprendeu? A gente aprendeu sobre sexo de uma maneira tão podre que a gente acha que quando a gente está falando para a criança, a gente está tirando a inocência dela. Cara, meus filhos, continuem ensinando inocente. Continuam com uma inocência, assim, absurda. E tem um fundamento. O que é sexo? Esse sexo é isso, isso e isso. Como é que faz uma criança? Assim, assim, assim. É puro. É extremamente puro. Por quê? Porque a primeira menção que eles ouviram veio a partir de uma fonte pura. Cara, existe um negócio, um termo na teologia chamado lei da primeira menção. Esse, na verdade, vou te contar a experiência que eu tive. Eu estava dormindo, o senhor me acordou numa madrugada dizendo, primeira menção. Eu acordei falando, primeira menção, lei da primeira menção. Cara, que negócio é esse? Mandei uma mensagem para meus amigos psicólogos. Cara, já ouviu falar desse termo, lei da primeira menção? Não, não ouviu falar disso. Aí eu lembrei dos meus livros de teologia antigasso, assim. Fui lá deles, abri. O senhor me lembrou, na verdade. Eu estava lá, primeira menção. O que é a lei da primeira menção? Deve ser muito impactante, né? Acordar com uma mensagem e você chegar no livro e estar escrito... Meu Deus! Não, você aconteceu, maluco. Já aconteceu isso também. E aí, o que acontece? Eu fui no livro e achei esse negócio. E o que é a lei da primeira menção? A primeira menção, quando uma palavra fala da primeira vez, o contexto geográfico, ele traz sentido à palavra. Então, exemplo. Jesus falou, só as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Mateus, capítulo 16. Igreja. A primeira vez que aparece a palavra igreja, aparece com Jesus declarando em uma região chamada Cesaré de Filipe. O que era Cesaré de Filipe? Cesaré de Filipe era uma região pagã. Havia dois templos lá. Uma é uma deusa grega de fertilidade, onde havia orgias. E o outro é um deus chamado Deus Pan. Que é aquele... Parece o Senhor Drôminos, da Crônica de Nárnia, que é metade animal para baixo e metade homem para cima. Esse é o Pan. Que deriva a falta Pan. Que vem a palavra pânico. Tudo é derivado desse deus. Então Jesus leva os caras a um lugar, que é um lugar extremamente pagão, judeus, para dizer, a igreja nasce aqui. Onde a igreja nasceu? No lugar escuro. No lugar extremamente escuro. Então o contexto geográfico está dando sentido à palavra. A palavra é igreja. Nasceu num lugar escuro. Nasceu pelos lugares escuros. 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 O que é isso?